Salve, pessoal! Como vocês estão? Vocês estão bem? Estão escapando ainda? Hoje nós vamos falar daquela manifestação que teve no Rio, que era para ser uma manifestação pacífica, do pré-candidato Freixo, que está liderando as pesquisas aí no Rio de Janeiro, e aí teve aquele tumulto de 10 milicianos, bombadões e tal, junto com o seu nada-nada Ricardo Amorim, que veio tumultuar de novo. Lembra do Ricardo Amorim? Aquele cara que rasgou a placa da Marielle? Então, deram asa e aí o homem acha que pode rasgar a placa de todo mundo. Nós vamos falar disso hoje, beleza? Vocês sabem que aqui não tem edição no blog, no blog, antigo blog meu, hoje é o vlog. Não tem edição, certo? Então nós vamos direto. A única pausa aqui é para um café que eu convido vocês. E a gente vai aproveitar para falar dessa guerra toda, Rapa. Porque é o seguinte, a gente tem dois caminhos aí, certo? A discutir. Um caminho é a gente pacificar, levar tapa na nuca, ter bandeira rasgada, ficar na moral, enquanto os caras vêm para cima da gente e aí a gente vai ficar de boa. O outro caminho é revidar. Segundo o próprio líder do PT, o Lula, ele falou para a gente que não adianta revidar, que a gente tem que fazer uma campanha honesta, que é justamente isso que os caras querem, tá ligado? Então, se você é apoiador do Ciro ou do Lula, você tem que tomar uma decisão, mano, tá ligado? Porque os caras vão ir para cima, os caras vão tumultuar passeata, entendeu? E eu, sendo bem sincero com vocês, eu queria ter sangue de barata. Eu queria que esse óculos aqui intelectual, que a minha leitura, que tudo que eu faço, ela fosse destinada a te dar um conselho para você não revidar. Mas, na moral, eu sou o primeiro que não vou aguentar, mano. Se eu tiver uma passeata, uma manifestação em prol do candidato que eu acredito, e ó, tem uma diferença desses 10 pitbulls do Rio de Janeiro miliciano, que vocês são putos de candidato. Vocês são putos de candidato. É diferente do cara ter uma admiração, de acreditar num candidato, de querer defender a democracia. É diferente de ser um puto, que é o que vocês são. Vocês vão na manifestação dos outros, tumultuar, rasgar a placa, empurrar a criança, agredir a mulher, certo? Todos os canais mostraram as imagens, não tem nem como vocês falarem aqui, não. Foram armados, mal intencionados, certo? Então é o seguinte, mano, arma não garante nada, não, irmão. Quem diz que arma garante as coisas? Inclusive, tem um mal policial, já vou dizer assim logo, né? Um mal policial que comentou na minha rede, falou que eu era muito folgado. Mano, diz um ditado aqui na periferia assim, ó. Folgado é meu pai, eu sou folgadinho. Aqui eu vou usar esse ditado, ó. Folgado é meus mano, eu sou folgadinho, tá ligado? Você não viu nada ainda. Sabe a sorte que vocês têm? A sorte que vocês têm é que a gente sabe pra onde as armas da polícia estão apontadas. A gente sabe pra onde as armas da milícia estão apontadas, certo? Só que ninguém sabe muito bem ainda pra onde a arma do crime está apontada. Vocês têm mó boi que o crime não se conscientizou. Se o crime se conscientizar que não deve mirar as armas um pro outro, aí vocês estão fudidos. Porque quem tem mais arma nesse país aqui, inclusive a sua camada da população classe A, os ricos, é o crime. Vocês têm arma pra caralho, tá ligado? Vocês só não têm consciência política. E a quebrada também tem muita arma, infelizmente. Por isso que tem muita violência. O problema é que a gente só atira em guais. A gente só atira em espelho, entendeu? Então vocês estão pegando mó boi que pessoas como eu ainda não conseguiu conscientizar a população, tá ligado? Ainda não deu poder de fala pra população. Ainda não conseguiu alcançar o suficiente. Porque se conseguir, vocês estão putos da vida. Vocês estão ferrados, velho. Tá ligado? Olha só o ganho do capitalismo. Fazer um cara daquele jeito ali, tá ligado? Um cara negro, grande, faz academia, que deve ser um cara que ganha dois mil reais por mês. E o cara tá lá, agredindo mulher e criança no rolê, mano. Tá ligado? Isso é fenomenal, mano. Parabéns. Sistema, parabéns. Vocês estão de parabéns mesmo, mano. Juntar dez caras daquele em prol de salvar uma vida, eu não consigo juntar na ONG. Eu não consigo juntar. Você junta na Suílus? Eu não consigo juntar, não, mano. Dez caras lá pra ajudar no projeto social? Eu não consigo ajudar. Juntar. Agora os caras conseguem juntar dez caras pra agredir criança, empurrar mulher, tá ligado? Porque eu não quero que o outro partido mostre a sua posição, mano. Se vocês estão tão pica assim, se vocês estão tão foda, por que vocês estão incomodados com os outros, mano? Por que vocês vão rasgar a bandeira dos outros, empurrar? Acho que aqui em São Paulo vai funcionar dessa demora também, do mesmo jeito. Vocês acham que vocês vão me empurrar, rasgar a bandeira que eu tiver na mão? E eu vou falar, não, o meu partido orientou aqui, o pessoal que eu tô admirando me orientou aqui a não fazer nada. Irmão, pode estar com arma, sem arma, nessa hora é tapa na cara, fio. Deu, levou, mano. Eu não vou agredir ninguém, eu vou fazer a... Se eu tiver que ir na manifestação, eu vou na manifestação que eu tiver que ir, certo? Não vou na sua. Você tem direito a fazer a sua. Mete os símbolos nazi lá na sua bandeira e vai, velho. Tá ligado? Vocês têm todo o direito, vai, a gente vê até onde vai essa palhaçada. Agora, a gente vai na nossa. E se a gente for na nossa apoiar o candidato? Em democracia, ó, já tá a miséria da porra onde a gente tá. Já tá o povo passando fome. O povo não tem direito a comprar nada nem pra comer. As pessoas amontoando na rua, morando em calçada. E vocês ainda vão defender um governo desse, mano? Acorda pra vida, rapaz. Acorda pra vida. Vocês estão ganhando muito dinheiro sendo miliciano pra poder defender esse governo? Só se for, mano. Tá ligado? Então, assim, não dá pra esperar que todo mundo vá obedecer a lei e falar, mano, vou ficar na moral, tá ligado? Inclusive, essa lei, não sei nem se é certa. Essa lei de não revidar. Entendeu? Então, eu sou a favor da vida em primeiro lugar. Acho que a gente tem que ir lá votar. Tem que ter... Agora, mano, na hora que eu vou votar, vocês vão tomar em cima de mim e do meu povo? É poucas, rapaz. É poucas. Tá ligado? A gente tem que ser tolerante também com os pessoal desse jeito, não. Quem tá com a realidade das coisas à vista é a população preta e pobre periférica. Certo? Que sabe a real. Onde apertou. Onde esse governo trouxe morte. Onde esse governo trouxe fome. Entendeu? Então, a gente também não tem que ficar muito... Eu vejo muita ladainha. Não. É um momento que nós temos que ponderar. Ponderando ou não, os caras vão querer meter o pé. Certo? E a decisão é sua. Então, eu oriento você a pensar na sua família, pensar na sua esposa, na sua mãe, no seu papai e não correr risco. Mas, não adianta também deixar os caras liderar o tom também, não. Beleza? Essa aí. E uma pena, Freixo. Uma pena. O pessoal tumultou pra cima de você mais uma vez. Mas, desde a morte da Marielle, os caras estão desse jeito, mano. Então, não achou o culpado pra punir 100%. Achou um dos caras que atirou, mas não achou o mandante. Né? Dela e do Anderson. Cadê o mandante? Aí, quando, nesse país aqui, é assim, ó. Quando não se penaliza as pessoas o suficiente, o bagulho é recorrente. Não é assim que vocês tratam, a penitenciária. O bandido tem que sair de lá castigado. Tem que sair de lá praticamente morto. Por que um cara desse aí, que mandou matar uma mulher dessa, ele não foi culpabilizado ainda? Cadê o cara? Hã? É isso aí, rapaz. Vamos tentar chegar ao ano do voto, né? Vamos tentar chegar ao mês do voto.